Foi lançada hoje em Brasília uma campanha publicitária em apoio ao pacote anticrime, que está em discussão no Congresso Nacional. A ideia do governo é sensibilizar a população para o combate à violência, os parlamentares, sobre a importância das medidas. A campanha vai ser veiculada no rádio, na TV, internet, nos cinemas e em aeroportos. Ela traz depoimentos verdadeiros de vítimas de violência. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. A ideia é incluir os brasileiros no debate sobre as necessidades atuais da segurança pública. Com o registro de 60 mil homicídios por ano no país, o governo também quer chamar a atenção para a necessidade da aprovação do pacote anticrime, que está sendo analisado pelo Congresso Nacional. São medidas para garantir mais agilidade no combate à criminalidade e no cumprimento das penas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, aproveitou para mandar um recado aos parlamentares. Agora que a nova previdência praticamente já foi aprovada no primeiro turno no Senado, há a possibilidade de um debate mais profundo sobre o pacote anticrime. Vamos tentar aprimorar o projeto e aprová-lo no que for possível, junto ao Congresso, mantendo aí as esperanças de que nós estamos na direção certa. O presidente Jair Bolsonaro também lembrou que o esforço tem que ser conjunto. Ninguém quer impor nada. Nós queremos mudar a legislação para que a lei, conforme diz Sérgio Moro aqui, seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. O presidente Jair Bolsonaro também lembrou que a lei, conforme diz Sérgio Moro aqui, seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. O presidente Jair Bolsonaro também lembrou que a lei, conforme diz Sérgio Moro aqui, seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. O presidente Jair Bolsonaro também lembrou que a lei, conforme diz Sérgio Moro aqui, seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. O presidente Jair Bolsonaro também lembrou que a lei, conforme diz Sérgio Moro aqui,